Oração a Nossa Senhora desatadora dos nós Esta oração irá te ajudar a enfrentar os desafios e dificuldades da vida. Tenha fé e confie em Nossa Senhora e seus problemas serão resolvidos. Ofereça todas as suas preocupações, angústias e sofrimentos à Nossa Senhora desatadora dos nós e ela irá agir em seu favor e lhe ajudará a vencer todos os desafios. Deus está sempre com você em todo o tempo. Virgem Maria, Mãe do Belo Amor, Mãe que jamais deixa de vir em socorro a um filho aflito, Mãe cujas mãos não param nunca de servir seus amados filhos, pois são movidas pelo amor divino e a imensa misericórdia que existe em teu coração. Volta o teu olhar compassivo sobre mim e vê o emaranhado de nós que há em minha vida. Maria, tu bem conheces o meu desespero, a minha dor e o quanto estou amarrado por causa destes nós. Maria, Mãe que Deus encarregou de desatar os nós da vida dos seus filhos, confio hoje a fita da minha vida em tuas mãos. Ninguém, nem mesmo o maligno, poderá tirá-la do teu precioso amparo. Em tuas mãos não há nó que não poderá ser desfeito. Mãe poderosa, por tua graça e teu poder intercessor, junto ao teu filho e meu libertador, Jesus, recebe hoje em tuas mãos este nó. Peço-te que o desates para a glória de Deus e por todo o sempre. Vós sois a minha esperança, ó Senhora minha. Sois a minha única consolação, dada por Deus. A fortaleza das minhas débeis forças. A riqueza das minhas misérias. A liberdade com Cristo das minhas cadeias. Ouve minha súplica, guarda-me, guia-me, protege-me, ó seguro refúgio. Maria, desatadora dos nós, roga por mim. Amém. Faça parte do canal Despertando a Fé. Se inscreva, curta, assista a nossa playlist. Compartilhe com amigos e familiares. E deixe seu pedido de oração nos comentários, para que possamos estar orando por você e por sua família. Compartilhe essa oração para que ela chegue às pessoas que estejam necessitando de uma oração. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Amém.